E aí Ivan, gostou do sorteio? O que você está projetando? Quatro confrontos com favoritismo bem definido, alguns confrontos sem favoritismo nenhum, alguns com favoritismo. Diga, Ivan Drago, desabafe, reflita, converse com o ouvinte da Transamérica. Boa tarde. Tudo bem, Tomás, Guilherme, um abraço a todos que acompanham o Papo de Crack 2ª edição. Eu peço a ajuda do nosso diretor de imagens, por favor, pra que coloque o chaveamento novamente, porque a gente vai ter que analisar caso a caso, né? Você vê, vamos começar pelos clubes aqui, os paulistas. O São Paulo tem três competições pela frente. Desde janeiro, eu aviso que o São Paulo vai priorizar as Copas, então o Campeonato Brasileiro, a partir de agora, será deixado de lado, como foi nos últimos dois jogos, contra Atlético Goianiense e Palmeiras. E tenho certeza que o São Paulo deve poupar jogadores no próximo final de semana contra o Vitória em casa, pra jogar esse primeiro duelo contra o Atlético Mineiro no Morumbis, porque, com certeza, o primeiro duelo condiciona o segundo, então o São Paulo precisa ter força máxima nesse confronto. Vasco e Atlético Paranaense, desse lado da chave ainda, pra mim é um confronto bastante equilibrado, né? O Vasco, pra mim, não tá correndo risco de rebaixamento, então dá pra priorizar a Copa do Brasil. O Atlético Paranaense tá em três competições. Também imagino que vá priorizar as Copas. Do outro lado, Flamengo e Bahia. O Flamengo é favorito, mas vive, talvez, o seu pior momento na temporada, mesmo estando em três competições. Tudo bem que ele já passou por um momento de turbulência, mas ele tem perdido muitos atletas importantes, né? Como o grupo vai reagir a isso? Mas vale lembrar também que esse grupo já mostrou força durante a Copa América, quando o time perdeu grande parte dos seus titulares pra competição internacional. Vamos ver como o Flamengo vai sair dessa. O Bahia é uma equipe chata, mas acho que diante do Flamengo e decidindo no Maracanã vai ficar complicado. E o Corinthians, eu não faço a menor ideia de como o Corinthians vai se comportar nessa competição. Porque até aqui, ele usou os titulares no Campeonato Brasileiro e não pode ser diferente, acho que todo mundo concorda com isso. E tá levando as Copas do jeito que dá. Hoje, mais uma vez, eu acho que alguns jogadores serão poupados. Até pela vantagem já adquirida no primeiro duelo. E o Juventude, por incrível que pareça, não tem corrido o risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro com o Jair Ventura. E complicou a vida do Corinthians aqui na Neoquímica Arena com dois a menos, vai decidir em Itaquera. Então, primeiro, o duelo condiciona bastante o segundo. Então, eu acho que para o Corinthians, nessas circunstâncias, é um confronto chato. Mas teria algum confronto menos chato do que esse para o Corinthians, você entende? Não. Não, para o Corinthians, nessas circunstâncias, eu acho que qualquer confronto já seria difícil para a equipe do Corinthians, porque não está levando a competição. Se cai um majestoso, Tomás, eu acho que o Corinthians seria obrigado, de alguma forma, a colocar os titulares, por ter um rival do outro lado. Como não é um rival do outro lado, eu acho que o planejamento vai continuar o mesmo. Ou seja, força máxima no brasileiro, nas Copas, na medida do possível. Perfeito, muito bem. Para você, Guilherme Laje, dando um enfoque aí em Corinthians e São Paulo, mas também falando de Atlético Parnaense e Vasco, e Flamengo e Bahia. Vou até começar por esse. Flamengo é muito favorito? Não. Pouca coisa favorita ou nada favorito? Não, e eu até estava na dúvida que o Ivan já respondeu. Se a decisão fosse em Salvador, meu palpite era Bahia. Ainda acho bem difícil de prever. A decisão sendo no Maracanã, acho que pode ajudar de alguma forma, mas de toda maneira, se o Flamengo traz ou leva um revés para o Rio de Janeiro, ele tem muita dificuldade de amassar, de abrir uma diferença grande de gols, de conseguir ganhar dos seus adversários por uma diferença, sabe, por dois, três gols de diferença ou mais. Então, eu acho que é preocupante, e o que eu gosto, preocupante para o torcedor do Flamengo, claro, o que eu gosto de pensar e analisar, Tomás, são dois fatores. Um é elenco, quem tem mais capacidade, quem tem mais jogador, o outro é momento. Porque o momento aqui no Brasil, dos clubes, ele varia muito, né, durante a temporada. É um sobe e desce muito grande dentro do Campeonato Brasileiro, se a gente olhar aí para a maioria dos clubes, né, e aí, claro, acompanhando as outras competições também, as Copas. Então, quando eu olho para Flamengo e Bahia, eu acho que a vantagem do elenco hoje ainda é do Flamengo, por mais que o Bahia esteja contratando muito bem. Mas não é uma vantagem tão grande. Quando eu olho para o momento, eu acho que o momento do Bahia é melhor. Por mais que o Flamengo esteja na frente, na classificação do campeonato, não é grande coisa. Levando esses mesmos critérios, eu acho que o Atlético tem uma vantagem pequena de elenco sobre o São Paulo, mas não é muita coisa. E o São Paulo, como um todo, para mim, vive um momento melhor, vive uma temporada melhor, mais organizada do que a do Atlético Mineiro. Então, acho que também é muito equilibrado, mas se precisasse palpitar hoje, eu palpitaria pelo lado do São Paulo. Tem o Hulk que pode não jogar, né? Então, o Hulk está machucado, o confronto é semana que vem, né? O primeiro jogo já é semana que vem, tá certo? Isso, no Morumbis. E aí, o da volta tem mais duas semanas, né? De intervalo. São mais 15 dias. E aí, de repente, não sei exatamente qual é o status dele, mas pelo menos mais tempo ele teria. Então, atribua um favoritismo leve para o São Paulo. Eu acho que, em questão de elenco, o Corinthians tem um pouquinho mais que o Juventude. E, por mais que tenha os seus problemas, né? E eu acho que, em questão de momento, também, o Corinthians começa a viver um momento interessante. Tem que tomar cuidado com o primeiro jogo do Juventude, porque eles carregaram, por exemplo, a vantagem para o Maracanã. E souberam administrar muito bem, né? Até machucaram o Fluminense fazendo gol e, ali no finalzinho, o Fluminense empata, mas não dava mais tempo. Então, o meu favoritismo de leve, de leve para São Paulo e para Corinthians nesses confrontos deles. Mas nada muito fácil, não, viu, Tomás? E não acredito no Corinthians poupando nas quartas de final. Não acredito. É interessante. O País elimina o Botafogo da Copa do Brasil. Sim. E...